Vivemos num estado do medo Levando o povo ao desespero Esperando atitude e governo Enquanto isso milhares de enterros A lei seca foi molhada por sangue Homicidas, quadrijuvantes Segurança do estado humilhante Uma morte a cada instante E os turistas que fiquem distantes Pois aqui homicídio é constante Vivemos num abismo Na capital do crime Fecha suas contas Pela vegetação Sempre aprisionados pela violência Sempre acostumados com a competência Sempre aprisionados pela violência Sempre acostumados com a competência Eu sou um desperdício Minha mente é um hospício Compartilho o meu desprezo Comigo não venceram Sempre aprisionados pela violência Sempre acostumados com a competência Sempre aprisionados pela violência Sempre acostumados com a competência Sempre acostumados com a competência Sempre aprisionados pela violência Sempre aprisionados pela violência Sempre acostumados com a competência Comigo não venceram Comigo não venceram